Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin após esse dump de ontem, eu vou comentar para vocês aqui agora o que eu estou de olho fazendo nesse momento e o que a gente pode esperar para o pior cenário tanto do Bitcoin quanto a SP500. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante se você gosta dos conteúdos do canal, participe aí também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição do vídeo galera. Então vamos lá pessoal, o que está acontecendo aqui? O Bitcoin foi rejeitado desse canal aqui, desse canal de alta que faz parte de uma bandeira de baixa também. E também galera, fomos rejeitados em uma região importante que é a região de 618. Eu comentei para vocês que a gente estava aqui nessa região de 618 com um RSI também sobre compra aqui no 4 horas e 1 hora também. Então uma região extremamente importante, vocês sabem que eu venho falando no meu canal bastante sobre isso, se a gente vai aqui e faz um fundo, retrai aqui e faz um pullback, região de 618 tem uma rejeição, a chance maior para a gente aqui agora é fazer um fundo mais baixo para o Bitcoin, o famoso Death Cat Bounce. Então isso é o cenário mais provável. E pasme aqui, não é só o Bitcoin não, a SP500 fez o mesmo movimento aqui, galera. Então dê uma olhadinha aqui, a SP500 fez exatamente a mesma coisa. Então a gente fez aqui um fundo, buscamos a região de 618 e a SP500 aqui está parecendo que vai fazer esse pivô aqui. Esse aqui é o cenário, na minha opinião, mais provável de acontecer. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que até o dia 21 o mercado vai precificar. E caso sair, por exemplo, 1% de aumento na taxa de juros, a coisa pode ficar bem dramática. A gente pode ter sim problemas para o Bitcoin e para a SP500, tá? Então como é que a gente vai ver aqui, por exemplo, a SP500, galera, como é que a gente foi buscar esse fundo aqui? Vou mostrar para vocês que algumas pessoas não conhecem muito isso. Mas aqui, como a gente foi buscar esse fundo aqui na região dos 3.600 pontos, né? Basicamente a gente fez um pivô aqui nessa região. A SP500 aqui ela subiu, deixa eu dar uma olhadinha de onde ela foi aqui nessa subida. Ela foi próximo de 6.800 aqui, ó. Foi próximo de 6.800, tá? Ela fez também aí um pivô aqui de baixa nessa região. Então a gente projeta esse pivô aqui da SP500. É basicamente assim, ó, galera. Então a gente fez... Vou buscar 6.800, acabou tendo a rejeição, né? Bem próxima aqui, né? Vou botar aqui em cima, que na verdade foi essa região que a SP500 segurou. Então próximo de 6.800 a gente fez esse pivô aqui. Então a projeção desse pivô de baixa vai dar aqui bem próxima aí, ó, desse fundo que foi buscado. Até a região 3.700 pontos, tá? Então assim que a gente faz essa projeção, até vou tirar esse 2.3.6 aqui do Fibonacci que eu não gosto de usar. Então a gente buscou esse fundo aqui agora, né? Dos 3.700. Se a gente fizer esse pivô aqui agora na SP500, galera, esse pivôzinho aqui, ó. A gente vai dar então qual vai ser a projeção da SP500 se a gente perder essa zona aqui dos 3.000... Deixa eu ver aqui. 3.900... 3.890 aqui pontos, tá? Se a gente fizer esse pivô aqui então, a gente vai buscar esse alvo aqui para a SP500, tá? Que é testar esses últimos fundos aqui, seria exatamente o teste aqui da região dos 3.640 pontos para a SP500, tá? Isso aqui é a projeção caso a gente romper, perder esses fundos aqui dos 3.880 aqui mais ou menos, tá bom? Lembrando que a gente tem algumas LT... Umas LTBs importantes aqui também, tá? Então traçam esses LTBs no gráfico de vocês, tá? E acompanhar divergências, pessoal. Acompanhem divergências aí. Barish, bullish na SP500. Isso é muito importante, tá? Eu consegui fazer boas exposições para o Bitcoin aqui, olhando essas divergências, tanto do Bitcoin quanto da SP500, tá? Então aqui nessa região aqui fiz boas exposições em 4 horas, né? Olhando essas divergências que a SP500 fez, tá bom, galera? Então pra mim, se a SP500 perder esse fundo aqui, a gente vai buscar testar o fundo aí, o fundo anterior, tá, galera? E se a gente fizer esse pivô aqui agora, esse pivôzão aqui, ó, daí, enfim, eu me diria esse alvo assim, ó. Esse pivô de baixo aqui, a gente vai buscar, então, 6.18 de novo. Olha só como repete, né? Incrível como o Fibonacci funciona bem, né? Então, a gente foi buscar dessa pernada aqui agora, a gente foi buscar também 6.18 aqui também, né? E agora a chance maior da gente ter essa rejeição aqui agora é fazer um fundo mais baixo, né? Nesse caso, a gente estaria fazendo, então, aquilo que eu falei, o setup do Beijo da Morte. Quem não assistiu o vídeo do Beijo da Morte, eu vou deixar o link aqui em cima, extremamente importante você assistir, tá? Se a gente perder esse fundo aqui agora, a gente já teve rejeição da média de 21 meses exponencial. E a gente poderia fazer esse pivô de baixo aqui, daria o alvo aonde? Se daria esse alvo aqui, galera, ó, vamos dar uma olhada. O alvo do SP500 daria aqui na casa, aqui, próximo dos 3.000 pontos. A SP500 voltaria para esse patamar aqui, bem possível, dar de voltar para esse patamar aqui, SP500. Que, inclusive, a gente tem um volume bem forte aqui em negociação nessa zona, tá? Então, a SP500 poderia voltar para a casa dos 3.000 pontos, na minha opinião, tá? Se a gente perder esse fundo dos 3.600 aqui, tá, galera? Então, isso daria quanto de queda aqui na SP500? Vamos dar uma olhadinha quantos que seriam de queda, mais ou menos. Desse topo aqui até o fundo aqui, daria mais ou menos em torno de 36%, 37% de queda na SP500, tá, galera? Então, é importante ficar de olho nisso aqui. E, obviamente, o Bitcoin vai junto caso isso aqui aconteça, tá, galera? Sem dúvidas nenhuma que o Bitcoin vai junto. O Bitcoin já está numa região aí de, na minha opinião, sobrevenda aí, né? Semanal, enfim, a gente pode entrar numa sobrevenda aqui, no caso, né, no mensal, tá? Isso poderia acontecer com o Bitcoin e há muito tempo, na verdade, aqui a gente não viu isso acontecendo, né? A sobrevenda no mensal para o Bitcoin, poderia ser a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, tá? Então, para o Bitcoin, galera, o que a gente tem que ficar de olho? Se a gente perder, se a gente fizer esse pivô de baixa aqui agora, tá? Se perder essa região de 19 mil, 18 mil e 500 dólares aqui no diário, a gente vai fazer esse pivôzinho aqui, ó, né? Então, vamos de novo fazer exercício aqui, de novo. Mesma coisa que a gente fez para a SP500, tá? Então, esse pivôzinho de baixa aqui agora levaria aqui o Bitcoin a buscar essa projeção aqui que daria na casa dos 14 mil e 500 dólares, tá? Então, temos que ficar de olho aqui, galera, essa projeção tá, obviamente, aqui nessas zonas, aqui dos 17 mil e 400, a gente pode ainda, tá? Podemos ainda ter bear trap nessas regiões aqui, tá? Então, para mim, eu vou estar me expondo aqui aos pouquinhos que o preço vai caindo. Eu vou me expor aqui com certeza, tá, pessoal? Não vou esperar buscar a alvo aqui dos 14 mil e 12 mil dólares. Vou estar fazendo compras aqui, tá? Com responsabilidade aí, obviamente, né? Compras de longo prazo, que para mim, o Bitcoin está extremamente barato, né? Mas, num possível crash da SP500, a gente pode sim para essa zona dos 14 mil e 12 mil dólares, com certeza, tá? Sem dúvidas nenhuma, a gente tem aí regiões. Eu estou interessadíssimo em comprar na região dos 14 mil e 12 mil dólares e seria compras maravilhosas aí que a gente poderia fazer com o Bitcoin, tá? Eu, realmente, seria incrível se eu tivesse a oportunidade de comprar e a gente tem que ter caixa para aproveitar essas oportunidades, tá? Essa que é a questão, tá? Tá bom, galera? Então, vamos olhar aqui agora, baixar o tempo gráfico e vou comentar para vocês aqui agora o que dá para a gente fazer nessa situação, tá? E depois eu vou falar aqui sobre os indicadores da Highblock e também sentimento, tá, pessoal? Antes de baixar aqui o tempo gráfico, não se esqueça aqui também que quem tem aqui experiência com mercado futuro, especialmente em mercados tradicionais, aqui é a PrimeSBT, que está apoiando o meu canal. Está dando aqui zero em taxas, né? Então, para você operar aí, se não me engano, até o dia 23. Todos os detalhes vão estar aqui nessa página até o dia 23. Vou até confirmar aqui no meu, no meu, aqui no meu, no meu Telegram. Aqui do dia 12 até o dia 23 não tem taxa para operar aqui esse P500, aqui Forex, né, petróleo, ouro e prata, tudo. Você pode operar aqui usando a PrimeSBT e você ganha ainda 7% de bônus de depósito, tá? Basta você clicar no link aqui abaixo da descrição e comentário fixado, tá? E você cria o link usando o meu link aqui na PrimeSBT e você pode, então, ganhar esses bônus. Se você tiver qualquer dificuldade, pode também entrar em contato comigo e vai contar aí também para quem quiser participar do grupo VIP, que eu vou comentar mais em breve. E todas as pessoas que estão usando aí, eu ponho no canal com os links de afiliação, vão poder participar do meu grupo VIP aí, então, pessoal, tá? Então, galera, vamos baixar o tempo gráfico aqui do BãoBitcoin, vamos dar uma olhadinha aqui 4 horas. Não tem muito o que fazer em 4 horas aqui. Para mim, na verdade, a região que eu estou interessado aqui, eu estou de olho aqui agora, na minha opinião, é essa zona aqui dos 19.500. Se a gente perder isso aqui, galera, tá? Na minha concepção aqui, na minha ideia, realmente isso aqui vai ficar extremamente complicado se a gente perder essa zona aqui dos 19.500, tá? O que eu estou de olho aqui agora? Acho que aqui está bem arriscado de realizar compras, tá, galera? Acho que está bem complicado a gente buscar fazer compras nessas regiões aí. A gente pode até tentar fazer compras aqui nessas regiões de 19.500, 600, tá? Com o stop bem curto, mas a gente já está operando contra a tendência. Então, o que eu estou interessado em fazer aqui agora é escalar esse short aqui, tá? Eu acabei, no dia que eu estava acompanhando aqui essa divulgação do CPI, eu estava aqui com várias telas abertas aqui com um botão, né? Botão de... mais para o short aqui, na verdade, caso saísse notícia ruim, tá? Então, short e venda, né? Então, como saísse notícias ruins, eu saí vendendo pesado a mercado aqui, tá, pessoal? Realmente, eu fiz algo que eu nem costumo fazer muito aqui nessas notícias, mas para mim, eu estava esperando o CPI, no caso, mais neutro positivo, né? No caso, uma melhora e saiu ruim aí, então, eu saí, sentei o dedo na venda aqui agora e acredito que isso aqui vai continuar. A tendência é que isso aqui é continuar, na minha opinião, tá bom? Mas eu estou de olho aqui nessas regiões de Fibonacci aqui agora, buscando aqui, ó, essas regiões dos 21 mil dólares aqui, tá? 20.500, 20 mil dólares, 21 mil dólares aqui. Até a região dos 21.300, por que não? A gente pode ter oportunidade aqui para buscar escalar short, tá? Se a gente olhar aqui, então, no high block aqui, nesses indicadores aqui de 12 horas, a gente pode dar um zoom aqui nessas regiões, ó, onde tem mais liquidez. A gente está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 20.600 dólares. Também aqui a região dos 21 mil dólares aqui, a gente tem bastante liquidez sendo formada, tá, galera? Se a gente, no caso, tirar esse zoom aqui também, olhar aqui nas 12 horas o que foi formada a liquidez, a gente tem aqui a zona dos 16.300 também, a zona dos 18.300 também como zonas que estão formando liquidez, ou seja, o pessoal também está interessado em comprar aqui, botando liquidez abaixo, tá? E a zona aqui dos 19.500 é interessante, então, quem quiser fazer compras aqui na zona dos 19.500, pode fazer compras aqui, ó, tá? Com um stop curto, né, um stop curto aqui, deixaria um stop abaixo, talvez, abaixo dos 19.300, botaria um stop, buscando essas compras aqui, e pode ser que o Bitcoin volte a testar aqui na região dos 21 mil dólares, tá? Mas eu estou interessado mais em escalar esse short nessas zonas aqui, tá? Olhando aqui os 7 dias, então, a gente também tem aqui, ó, nos 7 dias, bastante liquidez nessa zona dos 19.500, então a gente pode dar uma beliscada aqui embaixo e pegar essa liquidez, tá? Antes de estopar a galera acima, tá bom? E está formando bastante liquidez aqui na região dos 19.400, galera. Por isso que essa zona aqui dos 19.400, eu estou interessado em fazer compras aí, olhando mais o longo prazo também, tá bom? Então, eu fico de olho nesses pontos de liquidez, geram oportunidades interessantíssimas, né? Eu consigo comprar na região dos 19, consigo comprar na região ali próximo dos 18.500, né? E agora vou estar interessado em comprar nessas zonas aqui, nessas zonas aqui dos 19.400, com certeza, tá? Mesmo que a gente está perdendo fundo aí, a gente pode ter um bear trap para o Bitcoin, porque a gente já está bastante descontado, e então eu acho que não é ruim fazer exposições olhando o longo prazo do Bitcoin, tá? Então, por mais que o Bitcoin busque ali, possa buscar os 14, 12 mil dólares, pessoal, se eu comprar os 17 e segurar esses ativos aí por um tempo, com certeza eu não vou me arrepender, tá? O Bitcoin tem uma... Minha visão de longo prazo para mim é muito clara, e o Bitcoin vai surpreender bastante a gente aí, com certeza. Ainda mais com um cenário de inflação que vai só piorar, vai chegar um momento que os governos não vão conseguir mais aumentar a taxa de juros, tá? Daí que a coisa vai ficar dramática, o dinheiro vai cada vez valer menos, tá? Então é importante você ter aí Bitcoin, que um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, tá bom, pessoal? Falando aqui dos indicadores de sentimento, então para a gente fechar, o Longshore Trace aqui piorou, né? Piorou bastante aqui, estão na região de 1.1, quase 2 aqui, né? As sardinhas estão comprando aqui, galera, tá? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, aqui os indicadores não estão ainda interessantes, tá? Eu realmente estou... Dá para a gente buscar um trade aí, como eu falei para vocês, tá? Mais arriscado comprando essa zona aqui de 19.500, acho que pode ser uma zona interessante de o Bitcoin vir buscar aqui a liquidez, tá? Mas tem que botar um stop aí, eu botaria um stop abaixo de 19.300, se a gente perder, eu acho que vai ficar extremamente aí complicado, tá? E estou interessado em vender até a região aqui dos 21.300 dólares, beleza, galera? Então, com isso, eu fecho aqui a análise de hoje, qualquer novidade, eu volto aqui, também estão no grupo Telegram, com certeza aí, pessoal, tá? Vou estar aqui de olho, acompanhando com vocês, vamos ver se a gente faz um chat também no Telegram em breve, vou estar acompanhando com vocês aí, conversando o que vocês estão fazendo, acho que é importante a gente entender aí um pouco do macro, né? Acho que o cenário não está muito favorável, na minha opinião, a tendência aí realmente é o Jerome Powell, aí no próximo dia 21, ter uma... ser mais duro aí na fala, porque basicamente a economia dos Estados Unidos, o desemprego está muito baixo, a inflação está alta, então isso dá margem para aumentar a taxa de juros, isso bota os ativos em risco, como o Bitcoin, em sérios problemas aí no curto prazo, pelo menos aí no curto, médio prazo, aí temos problemas para o Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê então muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho